Olá pessoal, estou aqui hoje com a Vanessa, com a Yasmin e com o Juninho E nós viemos a pedido dela para resgatar esses três filhotes, mais a mãe Só que ela é muito arista, né? Muito arista Conseguindo pegar ela, e aí não vê se mais tarde a gente consegue pegar ela E aí ela se dispôs a ficar aqui no período da tarde Se ela conseguir pegar a mãe, ela entrará em contato conosco Nesse local, há bastante gatos, como elas mesmas me disseram, né? E há indícios de que pessoas matam animais por aqui Inclusive falaram até que ia passar por um minuto em cima deles, né? Sim Então nós viemos, resgatamos e contamos com você também Para a gente também conseguir pegar a mãezinha, tá pessoal? Então acompanhem as próximas notícias que nós traremos E façam como ela, não deixem essas criaturas à mercê de pessoas más Pessoas que maltratam, que matam animais Inclusive nós encontramos até armadilhas Para que esses animais sejam pegos por conta de ter bastante aqui nesta rua Então não permitam que isso aconteça Acompanhem os nossos vídeos e não esqueçam de contribuir conosco Obrigada, viu? Obrigada a todos Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu?